e aí galera beleza de nata com vocês moleque estamos aqui no gta e hoje galera se liga nessa gracinha sim é o menor porsche do mundo é um novecentos e lá vai alguma coisa tivesse tem aqui o qual novecentos que é eu não sei rapaz que 911 window maker é bom eu acho que tem tem um joguinho que tem um que tem uns carros assim tá ligado nesse estilo pequenininho assim ela tô até aqui com o novo filho do marco aqui ó o filho do marco teve um outro casamento mentira e eu não sei se se fica bugado o personagem dentro tiver aqui e tá a mais um molequinho fica bugado olha lá eu botei primeira pessoa e rapaz o moleque fica bugado vai ter que ser com o marco mesmo que eu como é que fica com marco assim eu vou levar ele pro rolê tá ligado vamos trocar aqui por mais olha já tá me seguindo aqui e a gente vai dar um rolêzinho com o menor porsche nessa nesse estanque parque bom já trouxe várias vezes aqui no canal ele provavelmente quem acompanha o canal é mais fielmente e rapaz tá indo para onde eu não sei porque quando você traz os personagens aqui eles bugam galera chegam bugados tu desce caraca é uma mega rampa aqui é uma mega entra aí ó aí entra aí vai aí peraí vai entra aí ae bom ó vamos dar um rolezinho no olha só gracinha gente o veículo pessoal ó o marco ficou certinho dentro cara ficou maneiro eu achei que era só para para as criancinha tá ligado então bora então galera vamos fazer aquele tour sinistrão ao problema é que ele não é tão rápido assim cara mas é e tá e tá e caraca eu não tô vendo nada mano olha isso meu Deus nossa que isso eu tô vendo nada bora lá gente ó vamos aqui no caminho do verdão peraí peraí e tá tudo não aqui vai subir nossa beautiful na hora tô dirigindo no teclado em galera tô dirigindo no teclado é complicado ó ó agora tem um ao rádio ali eu sempre tento fazer só rádio aqui eu não consigo fazer ele né aaaah errei vou ver se o mesmo eu consigo fazer de novo aqui peraí peraí que aquela entrada é a pior de todas né mano essa entradinha é ultrapassada os caras já melhoraram já e pra dirigir no teclado é tenso mano vamo lá vamo lá vamo lá tô vendo que eu vou ter que a banca ah véi ah esquece esquece tem o ride não ah dane-se vou fazer o restante dos bagulho aqui eu quero descer a mega rampa tem uma mega rampa ali da hora véi nossa cuidado menino menino tá abriu a porta ali ó tem uma estrutura nova ali véi vamo lá vamo pegar uma zebrinha aqui show vamo ver o que tem aqui na frente sempre esse loop eu não consigo fazer não sei porquê vai 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 pega aí 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 ó dessa vez eu vou conseguir hein não sei porquê os carros não faz mano os carros não faz esse looping tem que ser um carro muito forte pra fazer então tá vamo descer essa mega rampa aqui que ela tem uns looping maneiralho nem sei com quanto de velocidade que isso aqui vai pegar ó mega rampa rot wheels mais de 200 quilômetros é um panto tá galera só pra avisar aí ai meu deus oh conserto não 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 desvira desvira vamo cut vai pegar ah mano ele ficou quando pega assim aí é tenso ó não carro tá de sacanagem né mano peraí peraí ai 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 vamo fazer esse looping aqui ó tenho certeza que vai fazer ó vai força força não foi nossa moleque foi show hein sem querer querendo ó agora a gente vai no próximo looping com essa velocidade aqui provavelmente ele vai fazer hein vai uuuuuhu yeah bitches yeah ó agora é mega rampa é mega rampa aquela ali é bugada eu nem vou nela eu gosto disso aqui ó isso aqui é show ó ó cuidado menino cadê ele cadê ele filha o like ah rapaz o garotinho tá eita vai explodir poça olha como é que ficou o porte cara cadê o moleque pfff a cara dele lá ó a cara dele ali ó ali ó olha lá Aí o bichinho ficou Ficou dentro do banco Ficou bugado Ó, vamos, vamos Ali, metade do que o cara colocou aqui Dá pra fazer, tá ligado? Onde a gente vai? Ah, voltou, mano Vamos pro outro lugar, gente O porchinho tá todo Todo zoado O que é aquele negócio? Olha lá, olha lá, o moleque tá arrastando Tá arrastando a bunda no chão Olha lá, olha lá O moleque tá arrastando a bunda no chão, cara Que isso O que que é, é uma rampa? Olha, é uma rampa com boliche, cara Gostei, hein Vamos descer nela, então Olha, tu dá um Bate aqui na bola, ó Faz um boliche, ó Sacou? Vamos descer junto Ih, tu deu uma cabeçada Ó, vamos dar strike aqui, ó Cadê a bola? Cadê a bola? Ó a bola, a bola vindo Essas bolas tinham que esmagar os carros, mano Ia ser muito da hora Galera, então esse foi o O porchezinho aí Menor porche do mundo Eu vou ficando por aqui O cara que criou Parece que tem mais veículos Nesse estilo Se ele liberar Pra download Eu vou tentar fazer alguma coisa Um cabo de aço Ih, rapaz Olha aí, ó Rampou não É... Sei lá, vou tentar trazer um vídeo aí Diferenciado desse aqui E é isso aí Tá bem? Tá bem, menino? Tá tudo certo aí? Tudo correndo bem? E o popote? Ralou? Ficou com o popote no chão Então, galera Se gostou, clica no gostei Compartilha Se inscreve aí no canal Olha o meu Ó o filhinho, ó o filhinho Obrigado, galera Pela moral e pela xia Até uma próxima E... Fui! Tchau Fui! 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 Fui!